Olá a todos aí em casa! Tudo fixe? Rui, estás bom? Ah, tudo bem, tudo bem. De onde é que estás a ver? Estou um bocado confuso. É Halloween 2018? Sim. Eu não ligo nenhuma a esta época do ano. Não ligas nenhuma! Tu trabalhas num festival de terror. E para celebrar este ano o Halloween, não vamos jogar jogos de terror, vamos jogar uma cena que recebemos da Playstation chamada... Cool Artist. Como é que é? Cool Painter VR. Basicamente é um jogo onde tu desenhas coisas. E temos um desafio especial porque tu vais me dizer o que desenhar. Eu tenho aqui uma lista de 25 coisas. Então vá, qual é o primeiro? O primeiro é simples. Quero que desenhes um Pokémon. Ok. De cabeça, não te vou dar nenhum... Claro, gosto. Quero que desenhes o Gengar. Então vá, Gengar! Gengar! Ele não é assim uma batata com pernas? Não. É assim, o Gengar para mim é isto. Ai meu Deus, o que é que estás a fazer? Isto é um Pikachu? Não! Ai, não! Ok. Isto é o Gengar. Isto não é o Gengar? É, é, é! Logo assim, logo posso já dizer que não é. Sim senhor, isto é o Gengar! Não é! Eu não sei o que é que estás a fazer, meu. Estás a fazer tipo um... um cão. Pois, ele tem umas calças castanhas. Ah, mas agora tem umas calças. Bem, estás a dizer que isto é um Pokémon. E tem uma cara... Ai meu Deus. Sabes o que é que estou a falar? Não, nem sequer estou a ver que Pokémon é esse. Pó, eu vou pôr uma imagem no canto, mas para mim o Gengar é este. Será que estou a confundir com tipo o Drowzee? Quer que tu reajas ao teu desenho terrível com o verdadeiro Gengar? Ok. Não sei nada a ver, não é? Eu acho que isso é o oposto deste. Até o Gengar é um fantasma. O Gengar é um fantasma. O Drowzee é o Pokémon. Vais desenhar o Gengar agora. Agora tenho que desenhar o Gengar, espera aí. Ah, essas patinhas. Está incorreto também, espera aí. Ele é mau. Ele é mau, sim. Tem bigode, pelo menos. Isto é muito complicado. Pronto, é isto. Ok. Olha, é assim. Estavas no 1 em 10. Agora tenho que dar tipo 2. Ok. Qual é o próximo? Ok, o próximo é... Ainda estamos no campo do fácil. Te alguma vez viste a viagem de seguir? Estás vendo aquele fantasma que tem um boi de moedas? Não. Diz-me. Eu vou-te mostrar. Ok. Isto é assim. Ops. Porquê que... Oh, não. Está mal. Não está correto. Vá. Espera aí. Ele não é uma pila. A cor é errada. Mas a tua intenção está no sítio. Pronto, é isto. Ok. Está horrível. Ainda bem que... Mas está melhor que o anterior. Está melhor que o anterior. Está melhor que o anterior. Ok. Ok. Agora ainda estamos no campo do fácil. Eu quero desenhos. Não o Buu. Mas o King Buu. Portanto. King Buu. Yep. Tem uma cara, não é? Tem uma cara. Ok. Tem outra coisa que também o distingue. Sim. Está a fazer logo um triângulo aqui. Não sei porquê um triângulo. Ah, ok. Já percebi. É a boca. Sim, claro. Ah, fuck! Pronto. Ficou assim para sempre. Para sempre. Agora está aí para sempre. Mais dessa decisão. Bolas para os olhos. Sim. Está me pegando. Está tão contente desse King Buu. É o King Buu mais feliz de sempre. O King Buu é feliz. Ok. 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 E agora, não sei se tem, mas vou pôr uns diamantes. Tipo assim, olha. Ah, muito bem. Ok, ok. E assim que tu queres deixar o teu King Buu? Ah, espera aí. Ele tem uma pata, não é? Espera aí. Sim. Ok, ok. Está bem. Parece uma boleia fofinha. E ele precisa de uma língua. Não é? Ok, eu adoro. Eu adoro este. Eu acho que este está excelente. Está fixe, pá. Olha, e posso pegar nele. E ele é uma atrocidade quando saiba de lado. Ai, que horror, não é? E atrás... Ok, atrás é só um blob. Por trás, pelo que a gente sabe. Mas ele tem um rabo. Tem um rabo. Tem um rabo. Ai, caraças! Pois é. Nós nunca vemos o King Buu de costas. Pois é. Pela primeira vez, o rabo do King Buu está à vista. Outras coisas de terror. Um adulto a fazer o Floss. Ok. Quero que designes isso. Vais explicar o que é o Floss? Floss é uma dança que está muito na moda nos dias de hoje. E que se vê no Fortnite e uma data de outros jogos. Portanto, o Floss... Ele vai estar assim... Não. Como é que é? Vai estar assim... Não. Não. Como é que é? Como é que é o Floss? Bem, olha... Não desenhaste, mas estás a representar agora. Espera aí. É assim? Está uma mão atrás do torso dele. Enquanto a outra está no outro lado. Está feito. Mas espera aí. Ele como está a fazer Flossing aos 35 anos... Tens ogulinhas. Não, tem... Está... A infeliz. Oh... Oh... Coitadinho. Agora quero desenhos o Penis de Donald Trump. Oh, madre. Ok. Portanto, vou fazer as duas versões. Ah, vou fazer as duas versões. Ok. Depois... Isso é um testículo? Não. Não? Eu não sei o que é que está a passar. Eu não sei o que é que está a passar. Genialmente não sabes o que é que está a passar. Tu estás a fazer o Toad? Claro! O Toad não é tipo vermelho com pintas brancas? É assim. Ok. Aqui está ele. O Penis de Donald Trump. Está feito. Yeah. Portanto, se a rapariga diz que ele é parecido com isto, tem que ser muito parecido com isto, não é? Tem que ser efetivamente parecido. Portanto, isto é a parte de cima do Penis. Isto é eclante, portanto. Sim. Estes só a favor. Precisou-os ter. Tempos científicos. Vejo as bolas. Espresso um Goomba. Estou a fazer um Goomba. Já, estás a fazer um Goomba, já. Isto está a ficar demasiado real para mim. Será que a glândula do Donald Trump tem tipo bolas? Eu diria que tem tipo doenças. Portanto, tem bolas, é. Ok. É tipo herpes. Esta parte parece que é um bocado descusada. Em cima do Toad? Oh, por favor. Ok. Ok. Isto é verdadeiro... Ok, está triste. Yeah. É isso mesmo. Lindo. Fogo. Agora quer dizer-nos Man Spreading. Man Spreading. Isso é terrorizador. Terror dos transportes públicos. Queres explicar o que estás a fazer? Isto é um metro. Isto é mais que óbvio. Isto é um metro? Não é? Ok. Isto é. Isto são várias carruagens. Isto é uma pera. Eu já percebi. Isto é uma pera. E agora vais fazer as pernas dele, não é? Isto é uma pera. Uau. Este Man Spreading foi mesmo levado ao máximo. Isto parece que é um gajo gigante dentro do metro. Isto é uma pera. Sim. É uma pessoa do tamanho da carruagem. Na verdade tens pessoas que estão em pé porque normal se consegue sentar. Exato. As outras pessoas estão todas em pé porque não conseguiram se sentar por causa deste gajo. Porque ele está... Na verdade não é porque ele está a fazer Man Spreading. É porque ele é tão grande que ocupa uma carruagem toda. Não, não faço Man Spreading no metro. Não estejam assim. Não estás a ver. Não, não estou a ver nada. Porquê? Agora viras-te para trás e tomas a posição do pênis. O jogador é o pênis. O jogador é... Olha lá. Oh. Tem um gancho e tudo! Ok, agora quero que tu representes... Sim. O que é que é? Jogar Shenmue em 2018. Ok. Clicar do outro lado... Ok. Ok. Já percebi. Ok. Portanto... Ya. Percebeste. Ah ok. Ok. Eu pensava que tu ias fazer outra coisa. Isto resumiu um bocado a minha experiência. Do Jogar Shenmue. Ya. Para alguma razão tu cortas os pulsos com cocaína. Isso é uma coisa que eu não percebo. Feliz Halloween a todos! E obrigado por terem visto este vídeo. Ya. Espero que consigam dormir depois disto. Façam subscribe e like nas nossas plataformas. Facebook e Instagram. Até para o ano! E assim ficou pronto. Giuro. Akoei. 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 Em. E aí. Legenda Adriana Zanotto